Por cá, este fim de semana a chuva vai regressar em quase todo o país e as temperaturas vão descer. A semana vai terminar com água cedo no norte e centro do país e o cenário não deverá mudar no fim de semana. Segundo as previsões do IPMA, este sábado, à exceção da região sul, o dia vai arrancar muito cinzento, a chuva vai continuar no norte e centro e as temperaturas vão descer de forma acentuada. Estão previstos 25 graus na Guarda, 29 em Évora e Beja, 31 em Bragança e 27 em Porto Alegre. Na Orla Corteira, os termómetros poderão atingir os 27 graus em Faro, 25 em Lisboa e 22 no Porto. No domingo, a chuva deverá continuar em mais regiões do continente, mas menos provável no Baixo Alentejo e no Algarve. O vento vai ser fraco ou moderado, superando por vezes forte na faixa costeira ocidental a partir da tarde, com rajadas até 70 km por hora. As temperaturas não deverão sofrer grandes oscilações, mas vão descer nas regiões do interior. O estado do tempo não vai mudar no início da próxima semana, uma vez que estão previstos mais aguaceiros nas regiões norte e centro. Quanto às temperaturas, vão voltar a descer, em especial no interior da região sul. Na terça-feira, a chegada oficial do verão não vai trazer sol e temperaturas elevadas. Pelo contrário, espera-se a continuação da chuva, mas com temperaturas amenas. Pelo contrário, espera-se a continuação da chuva, mas com temperaturas amenas. Pelo contrário, espera-se a continuação da chuva, mas com temperaturas amenas.